e salve salve galerinha do YouTube tô aqui no parquinho perto de casa aí ó tá muito frio agora tá derretendo a neve e aqui tem um laguinho aqui embaixo e o lago congelou será que aguenta meu peso cara se não aguentar eu tô lascado só que eu tô sem calçado apropriado e arrisca eu caí viu até um sabão as marinhas Oi nossa esse lago aqui é um laguinho ele pega chega a dar um metro de fundura aí nas partes mais funda dele Olha só completamente congelado tô andando em cima das águas Oi as plantas como é que fica muito 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 doido e o moleque tava com medo de entrar lá rapaz aí olha que eles viram que eu entrei eles entraram e o monte galera olha tá um bloco de gelo você tem um lago hein é um lago mas essa parte aqui mesmo dá quase um metro de fundura tá completamente congelado tá completamente congelado olha pra vocês ele andando nossa rapaz aqui deu um estralo viu juro que não passa uma agulha agora de sair daqui sair daqui porque o negócio começou a estralar não tá muito certo não hein Ave Maria é só nossa completamente congelado tem peixe aqui ó tem peixe aqui só que deve ter morrer tudo né como é que o peixe vai sobreviver a não ser que eles ficam bem por baixo da água mas como é raso aqui eu acredito que tenha congelado é tudo viu é muito complicado nossa escutando nos estralos aqui então normalmente quando tá assim fica mais frio de que quando tá tá nevando ó aqui debaixo da árvore não pegou são árvores resistente a neve e ela não e não 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 geou debaixo dela a gente protegeu daí dá esse vento ele fica muito gelado muito gelado mesmo mesmo aqui tem uma outra árvore também que é resistente a neve olha e também não morre e fica esses bloco aí tem uma molecada junto aí ó congelado muito fome e nesses dias assim é que é os dias mais frio viu quando tá nevando não chega fazer tão frio mas quando tá assim que tá esse ventinho assim que endurece a neve é que fica gelado viu beleza galera dá um joinha aí curte o vídeo compartilha mostra um pouquinho da Suíça aí para os seus amigos e bom final de semana aí para vocês tá bom Ah antes disso deixa eu falar para vocês tem mais vídeo aí ainda do outro lago congelado que eu fui do Lepon é a parte mais bonita deixando para o final viu tô postando aí a série aí parte um parte dois vocês vão acompanhando aí durante a semana beleza valeu galera um abraço aí tudo de bom